Oi gente! Oi gente, hoje vamos aprender a fazer o que eu manteque só com três ingredientes. Esse não, porque senão você morre. Mas não é assim, você não precisa da baunilha, você só precisa também do leite, de baunilha, em vez disso, de baunilha. Primeiro, peraí. Não é que eu ia espirrar, mas eu não espirro. Primeiro você pega, hoje eu tô clicando, escreveu o copo. Aí você pega aqui, hoje tá escrito o morango aqui, aí você vai nele, você não sabe como funciona. Aí você pega o mexe, se você não sabe ler aqui, né? Tô lendo aqui pra você. Aí, sabe o que você pega? Você pega o leite em vez da baunilha, porque não dá nesse jogo, é só isso. Aí fica tudo transparente assim, fica tudo parecendo que não é. Mas tomar assim, né? Não vai ser uma boa ideia não. Aqui ó, tá vendo essa cor rosa? Cor rosa. Porque o outro não deu certo porque ele era rosa. Aí pronto, você já fez o seu creme seco. Tchau! 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 Tchau!